Bom, pessoal, vamos então para mais um Dica do Dia a Dia da Advocacia Familiarista. E a dica de hoje será sobre a ação de investigação de paternidade. Mas antes de eu falar sobre o assunto, né, clique aí no sininho para você receber as notificações de novos vídeos que hoje estou fazendo aí três vezes por semana, tá, para deixar vocês antenados. E é importantíssimo para nós advogados no direito de família, certo? E também você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, porque faz com que o meu projeto vá adiante, ou seja, de dar dicas para os colegas advogados em direito de família, exceções, e principalmente aqueles que estão iniciando a carreira ou querem migrar para o direito de família. E também não esqueçam de dar um like, curta aí o meu vídeo, porque assim os vídeos vão mais se espalhando por aí para que esse vídeo chegue em maior número de pessoas. Compartilhem também o vídeo que é muito importante, tá? Então vamos falar agora sobre a ação de investigação de paternidade. Uma dica importante é de acumular ação de alimentos, claro, principalmente quando o pretendente, né, de reconhecer a paternidade, ou seja, ele é o autor da ação na ação de investigação de paternidade, for menor de idade. Se esse pretendente, esse pretensor de reconhecer a paternidade, for o menor de idade, acumule a ação com alimentos, com pedido de alimentos. Por que isto? Porque lá na súmula 277 do STJ, ela diz o seguinte, né, que os alimentos fixados numa ação de investigação de paternidade, ela retroage a data da citação. Compreenderam? Olha só, uma ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, O juiz, na sentença, reconhecendo a paternidade, ele vai fixar alimentos. Claro que pode ser que não seja o que você quis, mas ele vai fixar os alimentos. Vamos supor que a citação demorou cinco anos. Portanto, transitou em julgado, a data da citação é a data do início dos alimentos, ou seja, vai retroagir aquela fixação de alimentos para a data da citação. Ou seja, cinco anos, você vai poder cobrar esses alimentos. Ou seja, já é uma ação de execução de alimentos. Olha quanto tempo você conseguiu ultrapassar, né, ganhar, na verdade, ganhar tempo. Cinco anos você ganhou. Porque se você propor a ação de investigação de paternidade sem o pedido de alimentos, conforme a súmula 277 do STJ, demorou cinco anos a ação. Reconheceu a paternidade. A partir de agora que você vai entrar com uma ação de alimentos. E os alimentos começam a fluir a data da citação. Ou seja, perdeu cinco anos praticamente. Perdeu cinco anos praticamente. Então, é importante essa dica de você acumular pedido na ação de investigação de paternidade com alimentos. Claro, principalmente se for menor de idade. Principalmente se for menor de idade, aquele que está pleiteando a investigação de paternidade. Pessoal, olha, todas essas dicas que eu estou dando, falando no Dica do Dia a Dia, se você quiser ter um curso completo, é o de 60 horas do Direito de Família, que eu tenho, que vou deixar na descrição aqui abaixo, o site, que é da Academia de Direito.com.br. Vários cursos. Tem o curso de 60 horas do Direito de Família, curso de 70 horas do Direito das Sucessões, e vários outros. Inventário e Partilha, Planejamento Patrimonial Familiar e Acessório, Oficina de Família, Oficina de Sucessões, Teoria e Prática de Família, Teoria e Prática de Direito das Sucessões, cursos avulsos de ação declaratória, de filiação socioafetiva, de união estável, de pactos antinupciais, apostilas nós temos lá, tem várias coisas importantes, materiais importantes, isso que você tem para vocês, se quiserem verificar, olhem lá na Academia de Direito.com.br, vou deixar na descrição aqui no link, tá? Na descrição aqui, vou deixar o link para vocês. Certo, pessoal? Obrigado e até a próxima, hein? Valeu, um abraço!